Fala galera, beleza? Aqui é o RolandoF, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu tô aqui pra falar uma coisa. O nosso canal tá oficialmente sendo deixado pra trás. Mas não é uma coisa tipo, que eu vou desistir do meu canal, o meu canal não vai acabar. Não vai, gente. Enquanto eu puder ter esse canal, eu vou sempre trazer vídeos. A não ser que eu acabe perdendo o meu celular antes de poder avisar, né? E aí assim, eu volto com muito tempo depois. Mas, gente, o que eu quero dizer? O que eu tô tentando dizer? Nosso canal, eu lembro assim de um tempo. O Tiranossauro Studio, vou até deixar o link aí dele pra vocês verem. O link do canal dele pra vocês verem. Na descrição, talvez até no comentário, não sei. Um dos dois, eu até vendo nos dois. Pra quem é mais preguiçoso, se tiver no comentário, melhor pra ele. Então, o que é que tem? O que que está acontecendo? Quando eu comecei, quando o Tiranossauro Studio chegou no meu canal, se não me engano, o primeiro comentário dele foi em uma série muito ultrapassada, que foi a série Highland F Games, que nem teve tantos jogos, né? E eu não fiz um playlist pra ela. Então, eles disseram assim, top, amigo. Aí eu comecei a seguir ele, ele começou a me seguir, a gente começou a conversar, a se apoiar. E quando a gente foi começando, o Tiranossauro Studio estava muito mais abaixo de mim. Ele estava com muito menos inscritos do que eu. Certo? De boa, né? E aí, hoje em dia, eu estou com cento... Se não me engano, cento e trinta... Não, cento e vinte. Cento e vinte é alguma coisa. Posso estar errado aí. Vocês vão ver aí. E, gente, o Tiranossauro Studio, a gente está com 200 inscritos. Parabéns, cara. Você conseguiu. Você provou que você consegue, cara. Você... E eu apoio muito o seu canal. Você vai chegar lá. E se eu puder apoiar essa comunidade que somos nós. Eu, você, o Rodrigo, o Bari, os dois Gigas, o outro T-Rex aí, que eu vou estar deixando a frente do canal dele aí. E nós somos uma verdadeira comunidade. Eu estou tentando trazer muito mais dinos. Muito mais pessoas que assistem o YouTube com o nome de dinossauro. Pessoas que gostam de dinossauro que eu saiba que vai. Eu peço para a pessoa se inscrever. Eu vou deixar aí no final um monte de gente que eu consegui converter para o nosso canal. Há uns bem uns cinco hoje. Não sei, não sei. Vou estar deixando o número aí. Então, foi muita gente que eu consegui trazer nesses dias, gente. Foi muita gente. Então, mas o nosso canal está sendo deixado para trás. O Rodrigo, assim, é que está bem perto da gente, sabe? Acho que ele está atrás da gente. Mas um dia desse ele estava mais. Acho que ontem mesmo ele estava mais. Mas aí, eu cheguei nos comentários da nossa comunidade, né? Dos nossos amigos. Eu acabei chegando e dizendo. Tipo assim, tem um ato. O Tarrato BR, não sei o quê. Dilofossauro BR, não sei o quê. Aí eu chego lá e digo assim. Adoraríamos ter dinossauro tal. No caso, o dinossauro do cara, né? Adoraríamos ter... Dinossauro tal. Na nossa comunidade no canal. Se inscreve lá. Você vai gostar. E bota uns casos em que você estivesse sorrindo. Para não parecer grosseiro, gente, né? Aí, o que acontece? O cara... Muita gente veio, tá? Muita gente... Eu acho que todos veio, né? Na verdade. Então, eu trouxe muita gente fazendo isso. Eu vou continuar. Porque o nosso canal está ficando para trás ainda. Eu passei o Rodrigo, mas... Isso não é uma competição. Não é uma competição. A gente tem que se ajudar. Tem que se divulgar. Então, se vocês estão achando que eu estou... Me gabando que eu passei o Rodrigo. Eu não estou nem aí, cara. Eu sou amigão dele, mano. A gente está aqui para se ajudar. E, gente... Eu quero mesmo fazer essa comunidade, gente. Eu quero muito que nós pudéssemos se juntar para... A gente ser uma equipe, tá? Se ajudando no YouTube, sabe? E, tipo assim... Se eu fosse ver, mano... Quando eu tinha bem uns... Uns... Sei lá, mano. Uns 50 inscritos, assim. Eu era feliz demais. Mas eu não imaginava que eu iria chegar em 100, sabe? Como eu estou agora. Então, isso foi... Imagina se eu... Se naquele tempo... Se eu soubesse que eu ia chegar em 100 tão cedo, sabe? Eu cheguei, mano. Cheguei. E hoje eu estou aqui. Então, você está me entendendo? Então, para que eu vou desistir? Nosso canal está ficando para trás, mas... Calma. A gente vai chegar lá. O negócio, sabe o que é, gente? É que eu não estou pedindo para se inscrever, gente. Quer ver? Vai ver uns vídeos passados. Não digo. Galera, se inscreve. No canal... No final do vídeo eu estou... Esquecendo muito de dizer isso. Ainda bem que esses vídeos agora que eu estou gravando com o Rodrigo... Eu digo a introdução no final. E está dando certo, né? Eu estou lembrando de falar, mano. Porque eu estou esquecendo de pedir para se inscrever. Deixa o like. Como é que eu quero chegar a um lugar desse jeito, gente? Então, gente. Falou. Eu vim aqui só para falar isso. E a gente não vai parar. A gente vai insistir. Vamos trazer mais pessoas para o nosso canal. E levar para essa comunidade também as pessoas. Para esses passeios. Então, eu vou deixar aí no final as pessoas que estão me ajudando no YouTube. Então, valeu. Falou. E até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.